Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa série Meu Filho nos States e a nossa convidada especial é a Lia. A Lia foi minha assessorada, hoje ela mora aqui no sul da Flórida não vou ser muito extensa na apresentação dela, porque ela vai se apresentar daqui a pouquinho respondendo as perguntas que vocês enviaram lá no Instagram, arroba American Dream Oficial inclusive se tu não nos segue lá, aproveita pra nos seguir, porque é lá que eu consigo passar todas as informações em tempo real Oi gente, tudo bom? Eu sou a Lia e é com grande alegria que eu participo dessa série de vídeos que a Letícia está promovendo no canal dela A Letícia é minha querida amiga, que depois de uma assessoria se tornou uma amiga amada e presente na minha vida e na vida da minha família então fico muito feliz de poder participar e compartilhar com vocês um pouco do que nós temos vivido aqui nos Estados Unidos enquanto família Eu sou pedagoga, tenho especializações na área de letramento, alfabetização e psicopedagogia trabalhei em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em diferentes escolas, tanto particulares quanto públicas durante a minha vida docente então é com muita alegria que eu trago pra vocês algo que tem sido também desafiador pra mim que é ser mãe aqui nos Estados Unidos, diante de uma realidade escolar um tanto quanto diferente da que eu conhecia e tentar levar isso de uma maneira saudável e de uma maneira coerente pra minha família, pros meus filhos O que eu vou trazer pra vocês como informações são informações referentes ao sul da Flórida, que é onde eu resido com a minha família hoje Aqui no sul da Flórida existem características muito específicas desse estado e como vocês sabem, como a Letícia já tem falado pra vocês há um tempo, cada estado nos Estados Unidos eles têm características próprias, regras próprias Então é importante que vocês tenham em mente que o que funciona aqui, essas dicas ou essas informações que eu vou passar pra vocês podem e provavelmente vão diferenciar em outros estados Então não é uma regra, são informações que podem abrir alguns caminhos pra vocês, ok? Vamos começar então? Vocês trouxeram algumas questões sobre matrícula Como funciona? Quais documentos eu preciso ter em mãos pra poder matricular o meu filho numa escola americana? Você precisa ter aqui o seu documento de identificação, que provavelmente inicialmente será um passaporte Você pode apresentar a Driver License, que é a sua identificação aqui, além do passaporte E também você precisa apresentar um comprovante de residência, que precisa estar automaticamente ligado ao bairro onde aquela escola está localizada Você não pode matricular o seu filho numa escola diferente da zona do bairro onde você vai morar Se a criança vem com pai e mãe, você precisa apresentar pai e mãe Você precisa apresentar os documentos com quem aquela criança mora Os familiares, familiares ilegais, que vão responder por essa criança E você precisa apresentar um documento que você vai conseguir quando chegar aqui aos Estados Unidos De uma consulta médica que você vai fazer no momento em que for consultar um médico pediatra aqui Nessa consulta, esse médico pediatra precisa ter em mãos a carteirinha de saúde do seu filho do Brasil mesmo Por quê? Porque as siglas de vacinação, enfim, elas são mundiais, são internacionais Então você vai chegar lá, vai apresentar para o pediatra aquilo e ele vai abrir a carteirinha do seu filho E vai ver quais são as vacinas que já foram tomadas, se está faltando alguma vacina E vai então dar essas vacinas, vai providenciar essa vacinação para o seu filho Também vai fazer o exame de visão, exame de audição, vai pesar, vai medir, vai colocar tudo ali Naquele report, naquela folha que você vai entregar na secretaria Junto então com o seu documento válido e junto também com o seu comprovante de residência Quando você quer pesquisar sobre as escolas que você gostaria de matricular o seu filho É importante que você tenha em mente algumas coisas Que você saiba onde você quer morar Porque você não vai poder fugir do bairro onde você mora e da escola Elas vão ter que estar ligadas O que é importante? Aqui, eles têm um ranqueamento para as escolas Então as escolas, elas têm uma avaliação E essa avaliação diz respeito ao desenvolvimento dos alunos As provas que são feitas anualmente As provas estaduais que são feitas E aí vai ranqueando aquela escola Você pode procurar o ranqueamento da sua escola Da escola que você pretende para o seu filho No site do condado onde aquela escola se encontra Por exemplo, nós moramos no condado de Broward Aqui no condado de Broward tem várias escolas Então ali, naquele site, nós procuramos Quando chegamos aqui, nós tínhamos duas escolas que nós gostaríamos E dentre essas duas escolas, se nós optássemos por uma Nós teríamos que ficar numa ponta da cidade Se optássemos por outra, teríamos que ficar na outra ponta da cidade E também tem uma outra opção que você pode fazer Quando você procura casas Nesses aplicativos mesmo de aluguel de casas Que você pode olhar, casas aqui nos Estados Unidos Eles têm uma opção que você pode colocar Escolas ao redor ou escolas próximas E aí ali já aparece o ranqueamento dessas escolas E a avaliação delas, se são boas, se não são, enfim Aqui, algo que me surpreendeu bastante na chegada Foi a questão da autonomia das crianças Nós, um país latino, nós temos ainda essa coisa muito do apego físico com as crianças De considerarmos fundamental A família está ali, junto Quase que entregando a criança dentro de sala de aula Dando um oizinho para a professora todo dia Aqui não funciona assim, não Aqui você tem a oportunidade, sim, de conversar com o professor do seu filho Todos os dias, se você quiser Porque eles têm um aplicativo como se fosse um WhatsApp Inclusive para marcar reuniões ou para receber informações dele sobre dia a dia Não tem agenda aqui, tem esse aplicativo Só que no dia de escolar Eu só tive a oportunidade de acompanhar a minha filha e o meu filho no primeiro dia de escola Até a porta da sala de aula E a partir de então eu tive que deixá-los no portão Sabendo que eles teriam que se virar E o que é complicado para um imigrante? A língua A criança não fala o inglês Ou no caso da minha filha, por exemplo, que fazia inglês desde os quatro anos Chegou aqui com seis Eu achei que ela poderia se virar um pouco melhor E nas primeiras semanas foi bem difícil para ela Passada a primeira semana, que foi tudo novidade, que foi tudo ótimo Ela teve duas semanas bem complicadas Só que por outro lado, a escola foi muito compreensiva E pelo fato de ser um estado que recebe muitos imigrantes É uma escola que já estava preparada e já está preparada para receber esses imigrantes Então nós temos alunos que são responsáveis por essas crianças Para recebê-los, que falam português Então são alunos que usam uma identificação Eles são os ajudantes, os professores ali Então na entrada, se eles veem que a mãe está tendo algum problema De fazer, de colocar a criança para dentro Eles já veem Olá, tudo bem? Às vezes eles arranham o português Porque a família fala português em casa Mas eles já moram aqui desde pequenininhos Mas são crianças muito solícitas E até mesmo professores que falam português E que vão tentar fazer esse acolhimento As escolas do sul da Flórida Elas oferecem um programa para alunos imigrantes Sejam eles de que língua for Que chama ISOL Esse programa ISOL é um programa que ele dá a oportunidade Desses alunos imigrantes terem um tutor na sua língua Dentro da escola Então na escola, meus filhos, as professoras todas são formadas pelo ISOL Se elas não falam português, elas falam espanhol Ou tem alguém que vai ajudar essa criança E o mais interessante disso É que as crianças imigrantes Elas têm a oportunidade de fazer em dois anos O que a criança americana faria em um ano Então a criança que não se alfabetizou Porque no kindergarten eles têm que sair daqui alfabetizados E lendo num nível bem adiantado de leitura, escrita e compreensão E conhecimento de pontuação E operações matemáticas Então se a criança não atinge esses objetivos Ela tem até dois anos para conseguir isso Mas aí o bicho começa a pegar Porque tem que ter o apoio da família sim Para essa criança seguir nesse trabalho Bom, a grade escolar Ela é uma grade escolar como qualquer outra escola O inglês, o espanhol é a segunda língua aqui Eles têm aula de espanhol Matemática, ciências Mas nesse início de jardim, pré-jardim, jardim de infância Eles têm as disciplinas como um todo E são trabalhados conceitos Então a criança tem que operar Ela tem que ler Mas são conceitos Não é assim dentro da área do inglês Dentro da área do espanhol Enfim, são diferentes conceitos que são colocados ali E você recebe o boletim a cada dois meses É por bimestre aqui E ali então vem como que seu filho se saiu Então tem um conceito Um, dois e três Um é quando o aluno está, ok, está indo bem Dois é quando ele precisa de ajuda E três é quando é uma área de preocupação, né Quando acontecem essas áreas de preocupação O professor vai chamar os pais E ele vai contar que os pais vão fazer algo Esse algo pode ser assim, ó Dizer, preciso de ajuda A escola pode oferecer professores tutores Para organizar a vida dessa criança Professores tutores na língua nativa da criança No nosso caso, português Ou pode oferecer, dizer assim Olha, você tem que buscar um tutor fora Você tem que fazer tal e tal coisa O professor vai tentar ajudar Quando você busca por tutores dentro da escola Eles não são pagos, são gratuitos Só você tem que se comprometer em deixar o seu filho ali Para que ele possa então fazer essas aulas, né Fora do horário, depois do horário As aulas aqui começam às oito da manhã E vão até às duas da tarde Isso para alunos de pre-k, que é o pré-jardim Até o quinto ano O fifth grade Depois disso mudou o horário Aí, se eu não me engano, é das nove e meia Até às quatro da tarde Eu posso estar enganada Porque ainda não tenho filhos nessa faixa etária Mas é mais ou menos isso O horário, ele muda A gente recebe todo mês um calendário E nesse calendário a gente já recebe O cronograma de temas de casa, de homework Do dia 1 ao dia 31 Todos os dias Então, você pode ir fazendo com o seu filho De acordo com a semana Ou pode jantar Ou pode deixar mais para trás E dentro desses temas Você tem coisas para fazer no caderno Coisas para fazer no livro E coisas para fazer no computador Que são aplicativos que você baixa gratuitamente Pelo condado de Broward E você faz essas atividades E é espetacular Só que é importante que você faça Porque isso vai para o report Isso vai ser colocado na vida escolar da criança Aparece se a criança fez ou se não fez o tema Aparece o score dela naquele dia Então, é importante ter esse controle E esse cuidado em acompanhar o seu filho Até porque aqui a coisa anda Eu estou falando para vocês de uma realidade De pre-k, de pré-jardim e kindergarten Início de first grade, primeiro ano O tema é todos os dias Eles precisam estudar todos os dias E se a coisa não anda Eles ficam para trás Então, a escola oferece apoio Você tem o apoio da escola Você sabe como se colocar Mas ao mesmo tempo Se você não fizer a sua parte O seu filho vai ficando Vai deixando a desejar Então, é preciso ir atrás Bem, se você procura uma escola pública Para o seu filho Você não precisa pagar nada Tem um ou outro passeio eventual Que você vai ter que pagar Mas assim, é coisas de passeio, né? Vão ir ao cinema Vão ir em algum lugar Eles vão naqueles ônibus da escola Aqueles que a gente vê no filme, sabe? Amarelinho, laranjinha Eles vão, não precisa pagar nada Quando você matricula o seu filho Você recebe uma lista de materiais E você precisa trazer esses materiais Acho que a coisa mais cara Que a gente teve que trazer Foi fones de ouvido Para a nossa filha trabalhar No computador durante a aula Mas no mais São folhas, lápis Por quê? Porque todo mundo tem tudo igual Na sala de aula Então você leva Você compra uma caixa com 24 lápis Cada família dá uma caixa com 24 lápis Por exemplo Todo mundo na sala de aula Vai ter esse mesmo lápis Todo mundo vai ter material igual A folha igual O estojo igual Para que você depois só vá repondo A professora vá repondo Se por acaso ela precisa de um material extra Ou não, ela vai pedir Pode, claro Pode ter a mochila Mas os materiais são coletivos E é isso Não precisa pagar nada O que você precisa pagar Se por acaso não tiver um seguro Aqui é a consulta médica com o pediatra Para esse início Para poder matricular o seu filho Mas de pagar alguma coisa Para ter o seu filho na escola, não Caso você opte por uma escola particular Que não é o caso da minha família Nós não optamos por uma escola particular Aí sim, você tem mensalidades para pagar Você tem outras questões Na escola dos meus filhos Eles têm que usar cores Que são as cores da escola Não necessariamente um uniforme Mas a escola tem uniformes para vender E são bem bonitinhos Então nós optamos por vesti-los com os uniformes E se por acaso a gente está em falta algum dia Com alguma roupa A gente já sabe que só pode mandá-los Com aquelas cores de camiseta E de bermuda Ou de saia Para a escola, né? Vocês também perguntaram Quais são as diferenças Entre a vida escolar no Brasil E nos Estados Unidos Isso é algo bem complexo de falar Por quê? Porque a gente está falando Basicamente de questões culturais A sistemática escolar É basicamente a mesma As crianças vêm para a escola Estudam, têm aula do pátio Têm atividades extras, né? Eles fazem educação física Eles têm aula de música Eles têm aula de espanhol Eles têm aula de ciências Eles têm aula de teatro Então funciona como uma vida comum escolar, né? Como no Brasil Mas o que me chama mais atenção aqui É essa questão da autonomia De o filho, seu filho ser uma criança autônoma A ponto de conseguir, nos primeiros dias Aguentar essa diferença Essa questão da continuidade É algo que me interessa muito Que me chama muita atenção E que eu acho muito positivo Porque esse aluno, ele constrói a sua vida escolar Desde o jardim de infância Ele vai seguindo, crescendo E ganhando pontos E conseguindo colher seus frutos Num momento bem importante Que é quando ele é um adolescente Ele precisa ir para a universidade, né? E aqui as universidades são pagas Então, se você consegue construir Junto com o seu filho Uma boa vida escolar Você consegue garantir para ele Um bom futuro também na faculdade Isso, para mim, é o que mais diferencia Aqui, na escola Não significa que porque as crianças Têm que ser autônomas Os alunos não sejam acolhidos com afeto Ou que os professores não sejam afetivos Mas os professores aqui Eles são muito diferentes Dos nossos professores brasileiros Que gostam muito de abraçar os seus alunos E beijar e pegar no colo E se a criança está chorando A gente já põe no colo Aqui eles abraçam Eles cuidam Mas o toque aqui é uma coisa muito diferente Então a minha filha sentiu muito isso Ah, por que eles não me abraçam tanto Quanto me abraçavam meus amigos do Brasil? E eu tive que conversar com ela E fazer ela entender que era diferente Não era porque eles não gostavam dela É porque é diferente É uma outra cultura E os professores, eles são super atentos Mas eles não tocam tanto a criança Não mexem tanto na criança Para mostrar que estão cuidando dela Isso para mim é bastante significativo Toda vez que eu vou buscar meus filhos na escola Eu posso conversar com a professora Porque eles saem no portão Principal da escola Então a gente vai ali e conversa E eu pergunto E aí, tudo bem? Foi tudo bem o dia? Tá, tudo legal e tal Tenho um bom dia Se você quer Ah, eu quero marcar com você Uma entrevista, né? Uma conversa, um meeting Ok, vamos marcar Eles são muito participativos Mas eles têm algo muito particular Que é diferente da nossa cultura latina Então isso a gente tem que ter em mente A gente não vai ter uma escola brasileira nos Estados Unidos A gente vai ter apoio aos alunos brasileiros Vindo de americanos Certo? Espero que os próximos vídeos também Sejam bastante significativos e importantes para vocês E que a gente possa construir Algo bem legal para o planejamento de vocês Um super abraço Até a próxima Gente, se vocês não são inscritos aqui no canal Se inscreve Não esquece de deixar o like Para que o YouTube possa compartilhar o vídeo E nos ajudar a crescer o canal também Se tu tem algum tema do teu interesse Deixa aqui embaixo a tua sugestão E nos segue lá no Arroba Americano João Oficial Fica ligado porque o segundo vídeo Vai estar no ar na próxima semana E é isso aí Um super beijo E até o próximo vídeo Bye